Olá, enzos e valentinas, como estamos? Modelos de Instagram, por que desfilam? Por que insistem? Por que estão xoxos, capengas, mancos, anêmicos? Muito prazer! Eu sou o Breno Moreiru, o seu sommelier de tretas gringas de tutupão que sou o arroba Breno Moreiru no Twitter, no Instagram e no Tik Tok. Sim, siga todas essas redes para você fazer parte do ecossistema Moreiru, onde a fofoca... Ai, entrou um treino no meu ombro. Onde a fofoca, ela rola e solta. Pois bem, né? Eu, sempre falando verdades, ritei no Twitter, menina. Teve um desfile de tal de uma sansal. Eu sei que você conhece ela, porque ela não é uma Kardashian. Ela é uma Jen. A piada já vem pronta, né, meus amores? O negócio é que ela não tem talento, não tem sal, não tem carisma, mas tem sobrenome. E ela não admite. Hoje eu queria te mostrar que não é só ela que não tem todas essas qualidades, mas ela é a pior. Eu trouxe aqui um compilado, indicação de Leila, a fada que edita esses vídeos com uma maestria sem tamanho. E a Leila me mostrou esse vídeo aqui. E, gente, tem que se esforçar muito pra não rir, viu? Hoje vai ser, assim, um compiladão. A jantinha Moreiru. Vai ter uns povos que não sabem desfilar. Vai ter refresco para os seus olhos. Vai ter muito entretenimento. E você merece, eu sei que merece. O ano começou puxado, né? Vamos, galera, mulheres, vamos! Vamos rir! Lembrando que esse compilado aqui é de 2019, mas também leva anos anteriores, tá? O negócio aqui é rir. Não vamos ter muito critério, não, entendeu? Hoje é um vídeo mais leve, até metade. Depois a metade fica sério, aí fica leve de novo. Meu Deus. Toda a dureza da Lele Pau. Desfilar de bolsa é pior, né? Porque falam que você tem que mexer as duas mãos, assim. Não muito. Mas você tem que mexer as mãos com uma certa harmonia. Se a mão fica presa... Eu não tô defendendo a Lele Pau, não. Porque ela é muito ruim, coitada. Ela é influencer, né? Não é modelo. Mas ela insiste. Foi paga, né? Nem que ela insistiu, tá? Deve ter até sido convidado. Tô muito misericordioso, né? Calma. Calma. Nossa. Não foi só essa vez, não. Vamos de vestido vermelho. Eu vou de vermelho para espalhar a mensagem que a doença do coração pode ser prevenida em grande escala para todo ser humano. Doutor Pau. Ela começou com uma parada. Nossa. Um braço morto e o outro lá assim, ó. Ele é Lele Pau. E a carinha de triste. Ela tá parecendo a sobrinha da Julia Roberts. Emma Roberts. Meu Deus. Ai, gente. Doi. Doi de assistir. E a cara de abafão. Ai, Lele Pau. Não tá Tuto Pau, não. Não, gente. E jogaram uma passarela enorme, né? O vestido dela nem abre direito. Ela só não tá assim, assim. Eu gosto da quebradinha, ó. Por que que ela puxou o cabelo? Não, gente. E um braço tá assim, ó. De novo. E um aqui. Ai, a Sam de iCarly. Ela também tava no mesmo desfile. Não, Sam. Meu Deus. Ela tava muito acostumada com a Nickelodeon, né? Ela devia tá achando que ela tava fazendo a abertura de iCarly de novo. E aí ela. Uh, uh, uh. Mão na cintura. Modelo. Divertida. Humilde. Meu Deus. Amiga, se ela é pra mostrar a roupa. Tenha menos carisma. Eu gostava da Sam e iCarly. Não vou mentir, não. Pena que elas brigaram, né? Teve umas tretas, não teve? Ai, gente. Eu tô com muito vídeo pra fazer. Tipo assim, que já tá planejado pra março e abril. Mas tem um vídeo que é bastidores da Nickelodeon. O Dan Schneider, que fazia a maioria das séries. O cara, ele não bate bem, não. Não bate bem, não. Por falar em Nickelodeon, Victoria Justice. Ai, meu Deus. Que medo. Nossa, tá parecendo a menina do Vampire Diaries. Ela tá... Uma energia de 15 anos, né? A festa. Uma foi com carisma demais. A outra deixou o carisma lá atrás da cortina e foi pra passarela. Vamos ser sinceros aqui. Fazer um catwalk é difícil. Exige treinamento, uma boa postura, muita repetição, né? Treinamento. Esse povo tem acesso. Não custava chamar uma coach e fazer um treinamento, sei lá, 30 minutos, 3 vezes na semana. Só pra dar uma melhorada, gente. Isso é um desfile da Mercedes-Benz. Coleção vestido vermelho. O impacto do vestido vermelho foi chochado pelas próprias modelos. Não, né, galera? Bella Thorne. Uma preguiça? Vamos lá. Ah, não. Não, 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 não. E a boladinha no final? Uou! Gente, pra você ver, né? Não é porque a pessoa é atriz que ela dá conta de fazer tudo. Pode parecer apenas um caminhar, mas não. Exige muita coisa. Tem muita coisa ali envolvida. E a cara de fake do Orkut? Ai, pelo amor de Deus. Paris Hilton. Ai, eu não sei se eu vou conseguir falar mal da Paris. Eu amo a lenda. Todo mundo tem que ter uma rica de estimação, né, gente? Eu tenho várias. Queen, ela foi com o Chihuahua. Ai. Esse desfile é inspirado na Cruella. A roupa dela tá impecável. O split hair, um rabão de cavalo split, que é metade-metade. A bota metade-metade. Um vestido de pedra. E o doguinho. Ai, gente, eu amei. A Paris... Eu ia elogiar, mas... Eu não vou ser falso, né? Ai, é um desfile da Disney. Vilões da Disney. Zay The Blondes. Amei. Meu Deus! Ó, eu estudei sobre catwalk. Você tem que parar assim, ó. Geralmente, né? Um pé alinhado com o outro. Com a perninha, assim... Comportada. A pobre da Paris parou, minha filha. Quase fazendo um triângulo de psica-alerta, assim, ó. E ainda quebrou aqui o quadril. Pérez. Gente, tem que ter muita confiança pra ir e voltar, né? Lá na frente. Fazer um carão. Diri Relive. Vamos ver. A Gigi. Nó! Eu odeio essa marca. Desigual. Se você já viajou pra fora do Brasil, você pode ver que na maioria dos aeroportos grandes, assim, tipo Lisboa, Madrid... Vai ter uma loja dessa marca. Gente, eu nunca vi marca mais cafona. A Gigi devia estar no início da carreira, né? Vamos ver. Ai, que dó. Outras eu aceito, assim, relevo o coraçãozinho. Não. E vamos combinar aqui. Eu vou ter que falar dessa roupa. Que bolso horrível. Uma luva de couro vermelha. Uma bolsa. Ai. Ela simplesmente largou a bolsa e fez esse coração... Parou igual... Não! Não! Nikita Dragon. A Nikita é polêmica. E a Nikita, gente, numa passarela... A Nikita é desse tamanho, tá? Ela tem 15 centímetros de altura. Meu Deus. Dura. Ó! Não é um vídeo no YouTube que você está mostrando... Meu Deus. A perna. Uá! E jogou o cabelão. E ela estava desfilando assim, ó. Ah, não. Vamos ver de novo. Está muito ruim. Ai. Não. Não! De a Nikita. De a uó! Meu Deus, que feio, né? Ela é muito bonita, mas esse catwalk assim, ó. O caolho, não. Agora ela está de noiva, galera. A mãozinha. Sabe aquele reality pequenas missis? Literalmente. Ai, e tem um telão lá atrás. Nikita Dragon. Gente, que marca é essa? Grandes chances de falir. Nossa, que cafonice. E aqui, ó. Meu Deus. A girada. Ai, meu Deus. Quem está ali atrás? A James. Não. A Nikita começou no YouTube, tá? Igual a James. Tchau. Tchau. Cadê o colírio de desveio? Bela Hadid. Pô, gente, é desigual. Ela cria desigualdade, né? Nossa, eu gosto muito da Bela Hadid, viu? Ela é uma protegida minha. Mas aí, colocaram numa placa assim, feliz de estar aqui. A menina novinha. Uma flor da inocência. Uma roupa feia, uma coroa de flores na cabeça. Não é desigual, é muito baranga. Como que pode? Não sei se eu quero dar play. Ai, focou na cara dela. Um sorriso amarelo. Mais amarelo que o vestido. Nossa, que dor. Uh! Não comentem. Olha como eu vou voltar. Nossa. Tadinha, gente. A menina tava desconfortável no salto. Patrick Star. Não conheço. É o Patrick Estrela, do Bob Esponja? Ai, gente. É o mesmo desfile que a Nikita tava. E aí, colocaram a fotona dele lá atrás. Ai, que desfile foi esse? Meu Deus, se alguém souber, comenta aí, por favor. Nossa, tava igual uma roupa de carnaval. Ó, uma mistura de porta-bandeira com passista. Estreio na cabeça. Ai! Uia! Ia! Dobrando o ar. E a mãozinha aqui, ó. Ai, ele desfilou de mim. A mão. A mão. Ó. Ele fez igual um compasso. Com a perna bem dura, assim, ó. Sofia hit. Ô, Sofia, pega ali pra mim o balde com água, por favor. E a Sofia foi. Não, essa parada, pera. Ela toda... Ai, desengonçada, coitada. Assim, tirar foto, beleza. Todo mundo consegue. Gente, até quem não é tão, assim... Não tem uma presença frente à câmera. Consegue. Oh! Ah! Kendall Jenner. Não. O desfile da V.S. Podia ser, assim, o chorume dos desfiles. Mas... É um desfile, assim, mais... Teatral. E ela me entrega isso? Na passarela. Que não é teatral, ela não entrega nada, né? Ah, não. 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 Não, 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 não. Gente, não. Vitória é secret. Se entregar isso... Gente, isso ataca a minha rosácea? Isso me dá ansiedade? Menimua. Gente, que desfile é esse? Marco, Marco. Demarco, Marco. Show. Nossa. Essa marca faliu? A pose dele. Dá pra parar. Bicha, se deu o valor. A James. Vamos lá ver a James. Uma péssima cantora. Uma ótima youtuber. Ai, meu Deus. Vamos ver o catwalk da James. Não. Não é uma dança, tá? Uma mão vai lá na frente. A outra aqui. Olha o pacinho, olha o pacinho. Ai, a paradinha. A paradinha. Desvir. Um litro de colírio. Ai, no desfile da Nikita que ele tava lá se preparando. Uma capona azul. Uma calça de couro. Ai, meu Deus. E a fotona dele grande lá atrás. Ai, que dor. Ai, ai, que dor. Que isso? Por que essa volta? Ah, calma. Não acabou não, tá? Tem um desfile aqui que é, assim, muito importante pro mundo da moda. Porque foi o último desfile do Virgil Abô. A expectativa estava lá nas alturas. Porque o cara era muito bom no que fazia. Ele era designer da Louis Vuitton. Criou a Off-White. E aí teve o último desfile que ele tinha preparado. Antes de falecer. Descanse em paz, Virgil. Eu ritei no Twitter porque eu falei a verdade. Eu já falei em alguns vídeos aqui no canal que... Por quê? Porque ela insiste em ser modelo. Ela não tem carisma. Ela não tem sal. Ela não tem talento. Mas ela tem sobrenome. A prova, em pleno 2022, pra quem já tem anos de carreira de modelo, a gente vai assistir. Eu tô nervoso, galera. A gente vai assistir. Eu tô botando aqui. Porque não. 2022. E ela continua entregando. Isso. Ela não é boa de passarela. Ela não é boa de foto. Ela é boa em que... Vai assistir um vídeo que eu vou te explicar. Gente. Gente. A cara. O andado. É ofensivo. Gente. Não dá. Não dá. E chegou a mulher do GTA andando. Não. Não era essa a proposta. Outros modelos desfilaram. E não foi assim. A Bela Hadid. Olha a diferença. E ela tava desfilando com muito mais coisa. Tipo, era a proposta do desfile, assim. Desfilar mais devagar mesmo e tal. Não, gente. É 2022. Nossa. Vamos. Ai. Não, meus olhos. Não. 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 E é assim, né? Nessa treta. Porque isso é uma treta. Isso é uma treta. Sabe quem tava lá assistindo? Yannia Sapirook. A mulher grávida. Passando por esse tipo de cena. Eu até achei que era montagem, sabe? Mas não. Não era montagem, não. Por quê? Tem essa foto aqui que mostra o Sapirook, a Rihanna e a Sensal andando. A cara da Rihanna. Gente. Se a Rihanna tá de um lado e a Kendall tá de outro. Eu confio no seu potencial cognitivo. Se a Rihanna tá de um lado e a Kendall tá de outro. De qual lado você vai ficar? De... A cara do Asap, pobre do Asap. O Asap é pai de família. Ele não precisa ficar vendo essas coisas. Olha a Rihanna assistindo. Mas ela devia tá tão indignada assim como eu. Que ela não devia tá rindo na hora que... Deve ser depois que a Sensal desfilou. Você viu, bicho? Você viu o que a Sensal fez? Gente, ela se acha modelo. A Rihanna tá lá, tá? A risadinha de milhões. Literalmente. Você viu, bicho? Você viu lá a Sensal? Ela se diz modelo. E ó... Eu vou lacrar sim. A indústria da moda, vamos combinar. Mudou muito, né? Mudou muito, mudou muito, mudou muito. Antes, tudo era sobre exclusividade. E é importante você entender exclusividade como algo que exclui pessoas. Que separa. Que coloca uns lá no topo e o resto pra assistir. Elementos para reforçar a exclusividade. A lista de quem estaria na primeira fila do desfile. Padrões de beleza inatingíveis. Numeração extremamente pequena pra todas as roupas. Eventos fechados, muitos sacrifícios por parte das modelos. E além dos abusos, tem também a criação das supermodels. Pra colocar algumas modelos lá no topo e as outras que assistam. Mas assim, vamos pensar no conceito básico. O que é uma passarela? É pra mostrar? É uma vitrine. É pra gerar desejo. É pra que as pessoas assistam ali e falem. Nossa, eu preciso estar nessa roupa. Eu preciso ser como essa modelo. Eu quero dar vida a essa roupa assim como essa modelo. Pra causar sensações positivas de desejo, né? Antes o desejo era muito baseado na exclusividade. Hoje em dia não. Graças a Deus, isso é uma pegada mais inclusiva, né? Diversidade de corpos, pessoas, gêneros, pipipi, popopó. Mas antes também, antes lá na indústria da moda. A gente tem que entender que o acesso a essas informações, esses desfiles, tendências, roupas, etc. Era muito reduzido. Tinha muitos intermediários na cadeia. Crítico de moda, revista, pessoas influentes do meio. As modelos, as próprias modelos. Tudo ali era muito... A moda lá em cima. Mudou. Hoje em dia a gente só tem um intermediário. Entre quem cria a roupa e quem vê a roupa, só tem uma pessoa. A que posta na rede social. Então assim, cortou muitos intermediários nessa cadeia. Tá pegando o raciocínio? Pois bem. Saímos de um lugar de muita exclusividade para um lugar de mais inclusão. Ficou mais popular. E assim, pra aumentar ainda mais o alcance da marca, tem que furar a bolha, né? Então tem que irritar. Tem que maximizar a exposição de tudo que tá sendo feito. Esse é o momento que a gente tá vivendo hoje. Sabe aquele ditado, falem bem ou falem mal, mas falem de mim? Acho que você já tá entendendo onde eu quero chegar. Assim a passarela, um evento super exclusivo, vai tomando conta da internet. Por quê? Por causa do falem bem ou falem mal, mas falem de mim. E que família que tem sempre espaço na internet? O que que tá sempre causando? Quem a indústria da moda se beneficiaria se tivesse, sim, um elemento daquilo na passarela? Pra maximizar essa exposição? A família Kardashian. A Kendall é modelo. Ela carrega consigo o privilégio de ter nascido naquela família Kardashian. Ela não é uma Kardashian no papel, mas ela vem da família Kardashian. Ela só é Kendall Jenner hoje porque ela estava inserida na família Kardashian. As pessoas já estão acostumadas a olhar para a família Kardashian. Logo, elas se acostumaram a olhar para, infelizmente, sem sal. É por isso que o apelo dela é sobrenome. Não é porque ela é muito capaz, muito talentosa. Porque ela entrega um catwalk de milhões. Porque ela cria o desejo de estar naquela roupa. Não, não é isso. Do ponto de vista do mundo fashion, é super interessante absorver esse hype e falar Nossa, a gente tá aproveitando, surfando na onda da internet. E, querendo ou não, ela sim gera um hype negativo. Porque a gente fica indignado. Mas é importante lembrar que indignação gera reação. Essa reação é o que? Comentário, like, compartilhamento. E aí, nesse caso, em específico, quando a gente faz essas coisas que a gente fica indignado, a gente tá falando da modelo em questão. Não necessariamente estamos falando mal da marca. Mas, todas as vezes que fala mal, por exemplo, posta uma foto lá, igual desse exemplo aqui, dela desfilando para off-white. Você fala indignado, tipo, nossa, mas olha ela. E de quebra, vai, olha a roupa que ela tá vestindo. E aí, isso leva a marca para os assuntos mais comentados do momento. É uma repercussão positiva? Não. Porque a gente tá falando que a Kendall é medíocre. Entenda medíocre no sentido de mediano, tá? De morno. Sem sal. Bã. Como o beijo da Kika. Lá no outro vídeo, vou deixar aqui pra você assistir. E assim, é lógico que os donos das marcas vão querer. Porque o mérito da Kendall é ser comentada. Por quê? Porque ela gera indignação na gente. A gente olha e fala. Não é possível que essa modelo desbancou a Gisele. Lembrando que no sentido de mais bem paga, tá? Porque de competência, não tem. Não, 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 bó. Mas, vem. Sendo medíocre, ela cumpre a estratégia da marca, que é maximizar a exposição. Tá curtindo o lacre? Curta esse vídeo, se inscreve, manda pra outras fifis. Que eu não acabei, não. Segura esse lacre. Exposição? Sim. Mas a que custo? Eu acho que ser medíocre, no caso, especificamente da sensal, ou é cômodo, ou faz parte da estratégia dela. Porque ela não é sonsa desse tanto, não. Ela é esperta. O importante que você e outras pessoas, meninos e meninas que querem aspirar a uma carreira de modelo, entende que você, se você não é de família rica, se você não tem uma reputação, saiba que você vai ter que ralar muito o seu tola. Porque você simplesmente não tem a oportunidade, não pode se dar ao luxo de ser medíocre, como a privilegiada, memada, a sensal faz. Ela não tá ali porque ela é capacitada. Ela tá ali porque ela gera assunto. Indignação. Por isso que ela é toda baseada no sobrenome. Porque se ela viesse do zero e precisasse construir uma reputação baseada na capacidade e na performance dela como modelo, meus amores, ela não ia ser modelo. Vamos ser sinceros. Ela não entrega foto. Ela não entrega catwalk. Pode entregar no Instagram. Mas assim, ela que tem o controle, ela que edita horrores. E não é só foto, não. É vídeo editado. Tá entendendo? Que quando ela sai ali da polha, do Instagram dela, é sensal. Muita gente até usa essa estratégia de primeiro vou conseguir muita exposição e depois vou trabalhando a minha imagem. Anitta, Kika D'Arche são ótimos exemplos disso. Elas ganharam muita exposição e depois vão se apresentando ali uma camada mais densa de sua personalidade. Esforços pra isso, no caso da sensal, estão sendo feitos. Título, capa de revista. Por exemplo, falar que ela é a mais bem paga do mundo. Que desbancou Gisele Bündchen desse top. Ai, isso dói meu ouvido toda vez que eu falo. Mas assim, por mais que ela possa estar cheia de títulos, isso não é o suficiente. Sabe por quê? Ela tem que se vender. Mostrar por onde. Mostrar que ela é capaz de carregar, sustentar esses títulos. E ela não faz. Em 2022, ela continua entregando xoxo, manco, capenga, anêmico. Isso é o puro sumo do privilégio. É você passar na frente de outras pessoas muito mais capazes que você. E você pode se dar o direito de ser medíocre. E essa indignação que eu estou passando e de muitas outras pessoas, é o que mantém ela nessa carreira. Ela não tá lá porque ela desfila bem. Ela tá lá porque ela gera assunto. E aí quando vai mostrar o resumo da campanha para os investidores, etc. O investidor tá preocupado assim, e aí? Repercutiu na mídia? F***-se. Se é bom ou se é ruim, não importa. Quem joga com o coração, entendeu, Tadeu? Eu aqui nesse vídeo estou jogando com o coração, não é com a estratégia. A Marques tá sendo o estrategista. Mas eu vou continuar jogando com o meu coração. É assim que eu conquistei tudo que eu tenho. Que emocionante esse vídeo, né? E essa coisa assim de ser mediano hoje em dia, isso é uma visão minha, tá? Tá sendo muito... Ok, assim, o povo fica, nossa, seja mediano. Hoje em dia eu vejo que é mais... Vamos ser mais exposição. Então, esteja lá. Sendo bom ou ruim, esteja lá. O importante é ter mais visibilidade do que qualidade. Um exemplo clássico disso. Médico no TikTok. O médico, ele tá no TikTok pra ter visibilidade. A profissão é salvar vidas. Pra que diabos você precisa estar no TikTok pra conseguir cliente? E criar uns conteúdos... Pfff, 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 pfff. Entende? Eu não dou palco pra mediocridade, não. Entendeu? Eu acho que é injusto também eu acreditar em meritocracia, né? Com tanta gente privilegiada por aí. Mas eu gosto de me destacar entregando um bom trabalho. Não é sobre mim, tá? Eu tô falando assim... Estou dando o exemplo de algo que eu conheço. Eu acho que o meu trabalho é bom. Não falo que é ruim. Meu autoestima é baixa. Mas assim, dessas aqui que eu apresentei, além da Bela, eu acho que a Gigi, ela salva, viu? Porque a Gigi, ela tem sim os privilégios. Ela virou modelo porque a mãe Jair tava no ramo. Ela tem os contatinhos. Ela participou também de reality. Mas gente, esse catwalk da Gigi pra Jaquemus 2020. Olha, gente. Olha o andado dessa mulher. E aí, quando você pensa que não... Nossa. Isso, gente. Esse catwalk da Gigi, ele desperta desejo. Fala, nossa. Olhe pra mim. A Gigi, né? Enquanto tá lá desfilando. Sabe? E aqui não entregue nada. A Gigi, sim, causou muito nesse desfile. Nossa, foi histórico. Esse hair flip. Essa jogada de cabelo. E depois ela explicou que, tipo... Ah, eu achei muito bonito, assim... As costas do vestido e quis jogar um destaque pra isso. Tipo, a Gigi tinha tudo pra ser pique-me. E não é, tá? Não é. Eu já tive essa discussão nesse vídeo aqui. Porque ela é daquele jeito. Ela sempre praticou esportes. Ela é molecona, assim. Mas ela não fala... Ai, como eu sou molecona o tempo inteiro. Ai, eu sou uma nerd. Sabe? E eu vou tirar um colírio aqui pros olhos, tá? Para, 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 para. Não pense que esse vídeo vai ficar, assim, na baixa. Não, é pra você sair alegre, gente. Treinamento de catwalk. Eu fico passada com esse TikTok dessa menina desse tamanho. Olha. Tac, 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 tac. Nossa, ela é... Ela tem o quê? Sete anos? Olha o catwalk que ela entrega. Gente, tem coisa boa no TikTok. Não é só coisa ruim, não. E, assim, uma modelo que você... Ela tá passando na passarela. Ela grita com a boca fechadinha, assim, ó. Olhe pra mim. Adriana Lima. Olha esse desfile. Claro, é Victoria's Secret, né? É um desfile, assim, mais teatral. Mais dramático. Mas você não consegue tirar o olho. Nem piscar quando essa mulher está na passarela. Olha isso, ó. O The Weeknd deve estar empilhotizado. Gente, o catwalk perfeito. A expressão perfeita. Jogando aqui com o cabelo, ó. E ela não perde a pose. Nossa, Adriana Lima. Um patrimônio da indústria. Sério mesmo. Aí você pode falar assim. Ai, na passarela. Uma coisa. Ela tá no desfile da viés. Não. Olha. Olha essa mulher na passarela. Com a mão no bolso. Nossa. E, ó. Quero terminar. Colocando. Naomi. Gente, esse desfile. Ai. A mulher correndo. Com duas sacolas. Casaco. Boné. Ela. Ela. Ai. Ai. É isso, entendeu? É isso. Não vamos criar essa expectativa. Que um dia a Sensal vai entregar um catwalk de milhões. Não vai. Vamos parar de ter expectativa, entendeu? Ela é isso. Xoxa. Capenga. Manca. Anêmica. Frágil. E inconsistente. Muito obrigado pela sua companhia. Assim, me conta uma modelo que você gosta de acompanhar. Se você tem esperança que a Sensal ainda entrega alguma coisa boa, comenta aí. Sim ou não. Tá bom? Muito obrigado pela sua companhia. E te espero no próximo vídeo, neném. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.